Olá, eu sou Mônica Verdam, representante do Coletivo de Bibliotecas Comunitárias Rede Baixada Literária. Nós somos uma rede de bibliotecas comunitárias que atuam na cidade de Nova Iguaçu e trabalham pelo acesso ao livro, leitura, literatura e bibliotecas nos bairros descentralizados da cidade. A rede já tem uma história de quase 16 anos na cidade. Começamos com uma biblioteca comunitária, promovendo o incentivo à leitura literária e a formação de leitores críticos. Hoje já somos 20 bibliotecas. O nosso trabalho, ele vem pautado na literatura como direito humano, pois compreendemos que a literatura é um direito de todos e por isso é imprescindível na formação do cidadão. As bibliotecas comunitárias realizam várias atividades para promover a formação do leitor, entre elas mediação de leitura, contação de histórias, jogos literários, saraus, bate-papo com autor e escrita criativa. A biblioteca é um espaço de múltiplos saberes. E quando nós atuamos em rede, em um coletivo bem integrado, bem fortalecido, os resultados do nosso trabalho são bem maiores. Hoje a gente tem muito orgulho de estar trabalhando na cidade e de ver quantos leitores já se formaram dentro desses espaços, quantas pessoas têm acesso a livro literário que normalmente não poderia dentro das suas residências, porque o livro é um objeto caro e que muitas famílias não conseguem adquirir. E na biblioteca comunitária, a gente tem essa possibilidade de ter um livro só em muitas mãos, porque os leitores, eles podem pegar o livro emprestado, levar para casa, cada leitor ele leva três livros para casa por semana e depois ele vai compartilhando as suas leituras, vai compartilhando o que ele pensa sobre o livro e vai se formando enquanto cidadão. A nossa rede, ela já foi premiada em vários concursos, já recebeu vários outros prêmios, mas é uma alegria imensa cada vez que temos o nosso trabalho reconhecido. Em 2014, nós participamos ativamente da aprovação do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas na cidade de Nova Iguaçu, colocando o município como pioneiro na aprovação dessa política pública do livro. É uma maravilha participar desse projeto e muito obrigada pela comissão da Alerj que nos presenteou com o prêmio Eleoneida Estúdio.